Olá, amigos do Pipoca e Nanquim, sejam bem-vindos a mais um vlog. Dessa vez, não estou só, estou aqui acompanhado do meu amigo Lielson Zenni. Lielson, que trabalha na MSP, um dos editores lá da MSP, escreve para o Universo HQ, faz de vir também, publica na Café Espacial, né Lielson? Publica com a gente na internet. É, a gente vai se virando ainda, com muitas coisas acontecendo. Seja muito bem-vindo, obrigado pelo convite. Não, o convite foi seu. Obrigado por assentar o convite. E hoje a gente vai falar do que, Lielson? Vamos falar, para mim, o melhor quadrinho do ano até aqui, Talco de Vidro, de Marcelo Quintani. Esse quadrinho, concordo, que até agora foi o melhor quadrinho que eu li esse ano. Um ano que está muito legal. Muito legal. Coisas muito boas esse ano. Cidade das Águas é um gibi do caramba. Lavagem do Chico é animal. Relançamento de Harmatan, gibizaço. Civilizaço, Dois Irmãos, Dozenos, um quadrinho de espaca e tudo mais. Mas esse quadrinho aqui, convenhamos que ele vai além, ele eleva o nível mesmo, de um jeito pouco visto, nos quadrinhos nacionais em si, assim, né? Daniel, esse quadrinho aqui, quando eu terminei de ler, foi um dos quadrinhos que mais empolgou. Um outro quadrinho nacional que tinha me empolgado tanto quanto esse, era a Caixa de Areia do Mutarelli. Também acho lindo. Então, pra mim, esses aí se equivalem, são dois dos meus favoritos, assim, de todos os tempos como quadrinho nacional. Dois quadrinhos irretocáveis. Bom, Marcelo Quintanilla, a gente não vai ficar traçando o histórico dele aqui, porque eu já fiz isso num vlog falando do Tungsteno, que foi a obra anterior dele. Mas, passam os detalhes técnicos aqui, antes de começar a falar propriamente da obra. Lançamento da Veneta, formato muito legal, capa dura, tamanho muito bacana, R$ 59,00. Teneuzinho, esse valor é muito caro! Concordo, é caro, mas vale cada centavo. Porque é absolutamente incrível. Leolson, uma rápida sinopse do que é Toco de Vidro. Poucas linhas. É aquele negócio que a história vai dizer muito menos do que o livro, né? Basicamente é a história da Rosângela, que é uma dentista de classe média alta. Dá pra dizer classe média alta? Sim, sim. Classe média alta, que começa a desenvolver uma certa obsessão com a prima, e aí a vida dela muda completamente. Eu acho que dá mais detalhe que isso é da história. Ela mora em Niterói. Mora em Niterói. Tem uma vida que todo mundo pediu adeus, aquilo bem casado. O marido dela é um cardiologista super renomado. Filhos de gente boa pra caramba. Filhos estudiosos, gracinhas. Você fala assim, nossa, vida ótima, né? Ganhou o primeiro consultório dos pais, tem um baita de um carro. Uma mulher que aparentemente não tem do que reclamar. É. Mas entra nessa espiral, né? Nessa espiral depressiva, autodestrutiva, por conta de uma inveja, né? É uma coisa assim, a psicologia dela vai indo a fundo, cada vez mais a fundo. Eu comparei, até conversava com o Daniel antes, comparei com o Dostoyevsky. Tem uma coisa do Dostoyevsky, vai no fundo lá da cabeça do personagem. Tem muito da literatura russa, assim. Eu acho que tem. De analisar o personagem e também do, eu acho que do narrador, assim. O narrador entende, mas não sabe explicar, sabe? É uma coisa meio... Me lembrou um pouco o clássico do Dostoyevsky, o mais fácil de fazer comparação, acho que é o Clima e Castigo, né? Clima e Castigo, sim. Da nóia do personagem e por conta de algumas coisas que ele imagina e não necessariamente é realidade, que leva ele para um caminho sem volta, assim, né? É, e aqui tem uma coisa parecida, né? Esse caminho sem volta começa a se desenhar ali, né? Você falou do narrador. O narrador eu acho o ponto fino desse quadrinho, assim. Porque ele usa os recordatórios, ele fala como se ele fosse um personagem, ele tem a voz de um personagem, mas ele não é um personagem. Então, e não é aquele narrador omiciente que sabe tudo o que está acontecendo, é um narrador que... Ele vacila, ele derrapa. Ele derrapa o tempo inteiro. Não, não, peraí, deixa eu refazer. Não é isso que eu queria dizer. Logo na primeira página ele fala assim, Rosângela acordou sentindo. Sentindo não. Essa não é a palavra. Talvez ela esteja... E aí ele começa a se autocorrigir durante o quadrinho todo, assim. E eu achei isso espetacular. Espetacular. Como você disse, pra mim é o ponto alto do Gibi. Porque, Léo, se a gente... Pô, a gente lê muito o quadrinho e o narrador, mesmo quando ele é em primeira pessoa ou em terceira, ele sempre parece saber muito da história e contar aquilo muito certinho, né? Saber tudo. Ele não vacila, ele não erra. Ele sabe tudo o que está acontecendo. Aqui não. Aqui parece que eu estou contando pro Lielson toda a história da Rosângela. É, ele vacila, né, cara? Essa é a palavra, assim. Ele começa a falar uma coisa, outra. E daí ele fala, não, não, peraí, não era bem isso. Eu não estou achando as palavras. Eu acho que ele até diz isso textualmente em algum momento. Não estou achando as palavras pra explicar o que eu quero. Se você pegar só o texto, imagina assim, né? Você pega o teu privilégio, tira só o texto do narrador e você tem um ótimo conto. Só que quando você junta isso com as imagens, cara, você tem um casamento maravilhoso, assim. Não é um quadrinho que se baseia só no texto ou só na imagem. É justamente no casamento, na junção do texto e imagem. E é essa mágica que faz boas HQs, né? Bons quadrinhos, eles não tem como trabalhar só texto ou arte e as duas funcionarem separadas. Elas têm que trabalhar junto. E aqui é totalmente isso, né? Eu acho, eu vejo o toco de vidro como uma evolução. Eu acho o Quitanilha genial. Eu adoro o trabalho dele. Eu acho o trabalho dele brilhante. Desde sempre, já indicamos aqui no Pipoca várias vezes, eu sempre achei o Quitanilha brilhante. E ele consegue se superar a cada HQ. Tungstênio, eu já achei um baita passo. Em relação a Sábado dos Meus Amores, né? A umas públicas e tudo mais. E talco de vidro é um passo além. E tem uma curiosidade, né? Que você descobriu, não sei se você conversou com ele, como é que foi. Então, parece que ele falou na Itibã que ele foi construindo os dois álbuns ao mesmo tempo. Então você imagina que... Ah, hoje eu vou fazer um pouco de talco de vidro, hoje eu vou fazer um pouco de Tungstênio. Se você comparar as artes dos álbuns, elas são... É claro, é tudo o Quitanilha, tudo tem a cara dele. Mas são diferentes entre si. Então ele conseguir alterar o registro de um para o outro é uma coisa de maluco. De maluco. Você falou da arte. No Tungstênio, ela tem uma narrativa muito mais cinematográfica, assim, né? Linear e tudo mais. Ele já tem... Claro, eu adorei a obra. Ele tem um destaque do posicionamento de câmera que a gente imagina e tudo mais. Tem uma linguagem cinematográfica espetacular que passa o gibi numa tacada só. Talco de vidro é um passo além, né? É um passo além mesmo. Eu considero um passo além. Porque o traço dele parece mais simples. Só que eu acho que falar que o traço dele está mais simples aqui é um erro. Porque ele é mais simples não no sentido, tipo, desculhambado, mais desajeitado. É pensado. É caso pensado, né? É caso pensado. Eu acho que ele reduz a certeza do traço. Esse quadrinho tem muito pouca certeza. O narrador não sabe direito o que está acontecendo. A personagem principal não sabe direito o que está acontecendo. E você vai lendo, você não tem muita certeza também do que está acontecendo. E você vai indo nessa dúvida. É um quadrinho sobre a dúvida. Eu acho que esse traço representa essa dúvida muito mais que é aquele traço hiper realista do Quintanilha. Concordo. Que a gente está acostumado a ver, né? Ele trabalha com repetição de imagens, assim. Tem algumas coisas, às vezes, uns quadros que você fala assim, por que esse quadro está aí, assim? É mais um lance sensitivo, assim, do que propriamente narrativo, né? De igual, tem um momento aqui que eu acho espetacular, que é um dos momentos chaves do quadrinho, que ela está conversando com a prima num consultório. Ela atende a prima quebrando um galho, assim. Ela atende a prima no dentista e tal. E ela começa... Aí ela personifica e ela conclui qual que é o mal da vida dela. E culpa a prima. E o sorriso da prima por conta disso. Aí, a partir daí, ela também querendo acabar com a vida da prima. E aí, cara, do nada, tem, sei lá, um urubu. Aqui, assim. Uma cena de um urubu. Não tem nada a ver com a obra em si. Não tem. Mas ela diz muito. É um puta do... Opa, caraca. Tenso, assim. Dá um clima pesado para o momento. E para aliviar, ele coloca umas imagens de mar. Várias vezes entram imagens do mar que, assim, poderiam não estar ali, mas elas têm que estar ali. Elas dão um certo alívio. Eu não sei qual que é. O... Eu não sei o do mar também. O mar sempre dá muita brecha para interpretação. Sim. Da água, da limpeza, do... A ideia de purificação, batismo. Batismo. Ou mesmo das ondas, se chocando com pedra e destruindo a longo prazo. No caso, tem muita, muita opção. Agora, eu não sei qual que foi a dele, mas é um elemento importantíssimo na obra, né? É, aparece várias vezes. Na primeira página a gente já tem o mar. Nessa página que o Daniel comentou, que tem um urubu, acho que também aparece alguma coisa de água logo depois. Um momento importantíssimo que vai ter uma virada na personagem, assim, ter um mergulho dentro do mar. Não vou dar muitos detalhes aí para não estragar a surpresa de quem for ler. É, vamos evitar, a gente vai evitar o máximo que der spoilers mesmo, porque é uma obra que merece ser lida. E qualquer coisa vai atrapalhar a leitura de vocês e a interpretação também. Mas assim, eu vou insistir num ponto. Não é um enredo. O enredo é excelente, mas não é um enredo que faz essa obra, ou melhor, não é só um enredo que faz essa obra gigante. É o todo. Então, mesmo se eu contasse para você a história inteira, você ainda valeria a pena a sua leitura. Sim, porque tem toda a experiência, como a gente diz, da linguagem narrativa, assim, né? Dos detalhes e tudo mais. E eu acho que em Taneira, um desenhista absurdo. E ele tem uma visão das pessoas, do como o ser humano reage a determinadas coisas, impressionante. E tem uma sequência que eu acho incrível, que é quando a Rosângela vai encontrar a tia para tentar descobrir o que está fazendo a Tane ficar mais feliz e tal, e está deixando a tia mais alegre. E essa sequência, ela é muito, muito maneira e preste muita atenção, como você vê, nos detalhes. Desde quando a Rosângela chega, a cutucada nervosa que a tia dá no braço, a como ela toma café segurando um copo mais barato, com o dedinho levantado. Como o rosto muda, sabe? Quando ela quer... Ela está sendo meio... Meio falta. Está sendo meio não. Está sendo totalmente falsa com a tia, né? E isso passa no rosto dela. É um... Eu diria que é uma aula de desenho sobre expressão facial, assim. É impressionante o que ele consegue transmitir, assim, em vários closes de rosto e tal. Coisa da postura corporal. Presta atenção como é que ela senta no sofá. Como é que a Rosângela senta no sofá? Ela se afasta da tia. Ela está quase fora do sofá. Ela tem um nojo daqui do lugar, né? Sim, e tem uma crítica do Quintanilha aí também, né? Porque a Rosângela, ela fala assim... Ah, a vida me deu tudo. Eu sou muito bem sucedida. Mas o que eu posso fazer para ajudar os outros, sabe? Se a vida me deu tudo isso, eu não posso fazer nada pelos outros, assim. E aí tem esse conflito do rico, da classe média alta, com os mais pobres, assim, né? Ela mora num bairro rico e os parentes moram no Barreto. Aí quando ela vai no Barreto, ela começa a ter umas estudos meio xaropes, assim, tipo... Ai, tia, está calor, né? A tia fala, ai, nem o ventilador aguenta. Ah, ela em casa é ar-condicionado. É. É uma parada muito real, assim, né? De marcar a diferença, né? Olha, eu tenho mais que você, então comporte-se, né? Eu acho essa crítica vilada que ele faz excelente, assim. É, e é legal, porque veja só, essas pessoas não teriam nada a ver, só que elas são parentes. Então elas se obrigam a se relacionar. E funciona, né? Funciona muito bem, assim. Funciona muito. E aí no lance dos detalhes, né? A gente estava conversando antes do repetição de imagens e também do... Do close, ele trabalha muito com o close nesse quadrinho, né? O close, falando detalhe, assim, no consultório, quando a Rosângela atende a Dani, a prima, tem uma sequência em que vai aproximando o quadro, assim, uma do lado da outra, até ficar só no olho da Rosângela, assim, um olho invejoso, um olho que quer matar, sabe? Um olho que, nossa, eu queria a sua vida. Acho que é quando ela fala do cabelo, né? É quando ela fala do cabelo. Porque a prima é linda, naturalmente ela é linda, assim, ela fala, ah, eu pensei em cortar o cabelo curtinho, mas eu só cortei as pontinhas e ficou lindo. E aí o olho invejoso da prima e só o nariz da Rosângela. Depois ele usa essa repetição, ele usa de novo esse mesmo balão, esse mesmo enquadramento por conta da imaginação da Rosângela, puta da vida, né? Muito puta da vida, tipo, porra, minha prima fez tudo errado na minha vida, só que ela é linda e tal. Cada vez que a Rosângela lembra da prima, voltam as mesmas imagens, se reforça a ideia da obsessão, ela tá obcecada com isso, as mesmas imagens, tem uma foto de criança das duas que... Na bicicletinha, né? Na bicicletinha, que entra várias vezes durante a narrativa, é a coisa da obsessão, ela tá obcecada mesmo. Essa do carro também, quando ele entrega o carro de presente pra ela. Ela ganhou o carro de presente no marido. Algumas fotografias que marcam momentos na vida dela, momentos chaves na vida dela, assim, né? Sempre voltam. Uma outra coisa legal de a gente falar é sobre como a arte vai se tornando menos figurativa e mais abstrata com o passar da narrativa, né? Tem uns pontos ali que a coisa vê só umas manchas mesmo, umas... É, no ápice da autodestruição da Rosângela, assim, ela faz uma parada ilícita, né? Ilícita. Amoral, assim, né? E a partir daquilo tem duas páginas que elas são totalmente abstratas, né? O Marcelo Catanella faz umas cruzes, uns rabiscos, um negócio que não diz em termos de desenho, mas de sentimento aquilo, né? É, representa muito bem aquilo. Funcionam muito bem aquelas páginas. Muito bem. Eu acho que a arte dele funciona muito bem, no gibi todo, como um todo mesmo. Quadrinho incrível, um baita de um trailer psicológico mesmo, assim. Sim, sim. Eu recomendo pra todo mundo que gosta de bons quadrinhos, de boa literatura. Sim, sim. Gosta de obras que dizem mais, assim, realmente. É um quadrinho profundo pra caramba. Tem o texto muito bem trabalhado, é difícil ver isso num quadrinho, assim. O texto é muito, muito bom. Aí que tá, né? Ele, o texto é incrível, pra mim, o melhor texto do Quintanilha. Eu também acho. E com uma arte absurdamente espetacular. Como a gente disse lá no começo, não no sentido do grandioso, do colorido, do bem feito, do igualzinho, mas condizente pra caramba com a obra. Pra mim, pra mim, melhor obra do Quintanilha até agora. Também, concordo. Pra mim, é o melhor Quintanilha. Não desmerecendo os trabalhos anteriores. E assim, e sem duvidar a capacidade do pessoal que vai lançar suas obras ainda esse ano, vai ter que suar pra fazer um álbum melhor que o Talco de Vidro. E eu fico ansioso pra ver o próximo trabalho, porque esse cara é impressionante, não é? Só melhora. E se ele saiu do tungstênio e foi pro Talco de Vidro, cara, pra onde é que ele vai agora, né? Pressão, hein, Marcelo? Eu sei que ele assiste Pipoca e Nanquim. Ele assiste Pipoca e Nanquim. Ele assiste Pipoca. Então, um abraço pro Marcelo Quintanilha. Um abraço pra você, parabéns pela obra e, olha, estamos nos te abençoos pelo próximo. Marcelo Quintanilha, Talco de Vidro, mora no meu coração, cara. Leôncio, muito obrigado pelo papo. Valeu, obrigado pelo convite, Daniel. E é isso. Falou, gente. Até mais.